Na luta rapaziada aí ó, opa, foi pra vida! Show de bola galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Solt Fishing Brasil, estamos aqui na minha Joinville né, que eu vivi durante muitos anos, voltei aqui pra pescar com o Patrick, e estamos atrás dos roubalhinhos aí, por enquanto está saindo só tricalhada, mas nós vamos tentar achar o peixe grande, conjuntinho leve, camarãozinho pequeno e diversão garantida, beleza? Vamos lá, vamos atrás de peixe, vamos ver se a gente pega um peixinho legal pra mostrar pra vocês, valeu? Bora Patrick! Vai lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Hum, choquinho, choquinho. Bateu duas vezes. Uma na primeira descida e uma na segunda já. Esse era melhorzinha, né? Tá bem embaixo do barco. Tá bem embaixo do barco. Cheio de sangue. Olha aí. Olha aí. E é mesmo. Eita. Eita. Vamos ver se eu faço o dublêzinho aqui na sequência. Mostra aí. Melhorou. Me orou, me orou. Me orou. Me orou. Me orou. Três flecha. Três flecha. Eita. 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 Tô sem farpa. Não é possível. Tô sem farpa. Não é possível tirar um peixe. Do jeito que veio subindo, eu falei, é flecha. Tu viu como ele subiu? É flecha. É flecha, ó. Será que conhece? Tu viu que ele veio subindo, eu falei, ó, achei que é flecha. Nossa senhora. E a batida é outra, viu? Não é diferente, né? Aí, moçada, flechinha de mangue pra vocês. Rapaz, mas também... Já pegou três flechas hoje, né? Dei uma... É verdade. Dei uma ferrada nele aqui que... Tenho até que pedir desculpa pros pais dele. Não precisava. Rapaz do céu. E o cara pega... Bateu, o cara já vê que é diferente, né, cara? Aí, moçadinha. Vai-te embora, rapaz. Que aí, hein? Quer ver? Ó. Sério? Cara, quando eu fui pinocar, já tava dentro da boca dele. Tu acredita? Não dei um pindouco sequer. Meu Deus, flechinha de novo. Pé vinho esse aí. Ah, é pé vinho. Pô, me deixa vintir. Cheira sua, velho. A gente tá aqui mesmo, né? Pelo menos daqui quero comer. Que calhada. Beleza, meus amigos. Terminando a pescaria aqui com o meu brother Patrick. É... Fizemos uma pescaria bacana, de bastante peixe. Muito peixe mesmo. O rio aqui é lotado. Só acertamos os pequenos. Infelizmente o dia não foi dos peixes aqui. Mas deu pra pegar bastante peixe. Divertir e mostrar pra vocês aí. Uma pescaria de plug. Uma pescaria com jig head. Uma pescaria com jumping jig. Tá? Aproveitar pra mostrar o material pra vocês aqui, ó. Eu utilizei a vara Hokkaido. 12,66 libras. Junto com a Shotokan. Tá bom? Linhazinha Midori. 0,17. Utilizei também o molinete. Aqui, ó. Molinete Jago 1000. Com a vara Hokkaido. 14 libras. 6 pés. Essa linha aqui também. 0,17. E utilizei o conjuntinho pra plug. Tá? Vara Ishidae. Que é a nossa vara de entrada. Super barata. O pluguezinho que eu mais usei foi a Bora Plus. Do Nelson. E também aqui uma Shotokan. Com a linha HAT 021. Tá bom? Esses produtos vocês encontram lá no site Foca na Pesca. Meu parceiro aí. Qualquer coisa é só mandar um... Um Whats lá pra eles. Eles resolvem pra vocês. Patrick. Muito obrigado. Quem quiser vir aqui pescar. O Patrick tem uma embarcação muito bacana. Larga. Estável. Motor 40. Roda rápido. Motor elétrico. Tem um Hummingbird. Um baita no Sonar. Tá bom? Então ele vai atender vocês da melhor forma. Um cara super humilde. Querido aí. Me atendeu super bem. E... É só entrar em contato com ele no Instagram ou no Whatsapp. Vou deixar o Whatsapp dele. Tem o link ali do Whatsapp na bio. Isso. Aí é só entrar. Falar com ele. Beleza? Aí vim pescar aqui. Conhece muito todos os rios aqui na região de Joinville. Você que é aqui da região. Blumenau. Jaraguá. Brusque. Curitiba. Joinville mesmo. Venha para cá conhecer os mangos aqui da região. A Baía Babitonga. E também as ilhas lá fora onde sai peixe grande. Tinha muito vento hoje. A maré está cortando um pouco. Mas foi bacana. Meu querido. Obrigado novamente. Vamos com Deus. Acompanhe aí. Até mais. Tchau. Tchau.